Olá amigos, olha, nós estamos aqui em frente à padaria Costa Mendes, aqui no bairro Motese, na rua Costa Mendes. A informação que a gente recebeu é de que, nesse local, tinham sofrido um atentado, ou seja, pessoas tinham tentado incendiar a padaria Costa Mendes. Está rolando aí nos grupos de WhatsApp e a gente veio conferir, mas a realidade é outra. A informação que colhemos aqui é de que o fogo atingiu uma fritadeira, ou seja, tachos de fritar salgados tinham aí tido um princípio de incêndio. Então, houve realmente aí um alvoroço por parte de pessoas que trabalham e até clientes. O corpo de bombeiros foi chamado ao local para averiguar a situação, está nesse exato momento, mas foi controlada a situação. Então, o que está rolando aí nas redes sociais sobre um atentado não é realidade. Na realidade foi um princípio de incêndio que aconteceu nos tachos aqui de assar salgados da padaria Costa Mendes. O corpo de bombeiros não está aqui. É tanto que não tem viaturas, está certo? Equipes de reportagens de emissoras locais também estão aqui. Com certeza também foram chamados nesse intuito, com essa informação de que poderia ser um atentado, mas a realidade é outra. Foi exatamente nessa parte aqui, lá em cima, onde existem as fritadeiras de salgado da padaria Costa Mendes. Então, na realidade foi isso que aconteceu. Uma boa noite aí a todos os amigos. E esperamos que toda essa situação se acalme em Fortaleza, porque está grave, vários ataques ainda acontecendo. Agora aqui na padaria Costa Mendes não foi isso que aconteceu. Foi realmente um acidente, princípio de incêndio nos tachos de assar salgados. Uma boa noite, gente. Tchau, tchau.